O biscoito tá aqui, não vou filmar não, o disparo não, o biscoito tá aqui, daqui pra eu vou atirar, dá 25 metros, 25 metros, lá naquela tábua lá, lá na tábua, beleza? Vou usar o destroy, e vou usar o dom de 5 disparos, 5 disparos, a 25 metros na tábua, pronto, disparo efetuado, o biscoito tá afiada, 25 metros. Olha, 5, 5 disparos com o dom de, da Aurok, um dentro do outro, aqui é todo chumbo, e 5 disparos com o round, um dentro do outro, olha o modo de chumbo. Ó, ó, topado, 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 show de bola, fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.